Gente, eu sou Ellen Cardoso e hoje trago pra vocês um vídeo mais pessoal contando sobre os meus 5 maiores sonhos E o primeiro sonho é ter um irmão Gente, eu quero muito o irmão, vamos ver se Deus quiser a gente tem, né? O mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou, pequeno demais, vivo Três meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir Vê se aquieta o coração, pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixe ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão Então por favor, me deixe a nossa vida, mas vê se é quieto o seu coração Se é tempestade e todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas eu posso te ouvir E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver Seca o choro e fique aqui comigo, que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo, eu te imploro paciência, eu vim no céu por causa do amor No quinto faltam quatro e eu aposto que os presentes já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha O sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome, desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade e todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas eu posso te ouvir E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver Seca o choro e fique aqui comigo, que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa, adoro, choro a gente, desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos, você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar, bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim Meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair E no final do dia, é só a tua voz, que vai poder me fazer dormir Se é tempestade e todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas eu posso te ouvir E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver Ouça que o choro e fique aqui comigo, que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você E quando a barriga for crescendo, eu vou te aprender E quando a barriga for crescendo, você vai ser linda, eu quero te Skillshare E quando eu acho isso